Tá. 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 E no heleno meu coração Pelo vale da morte que não devo passar Com o heleno meu coração Cidade celeste me vai transportar Entrando no meu coração Entrando no meu coração Entrando no meu coração Que me dança em mim Fez o meu bom Jesus Vindo e lindo meu coração